Deus vivo, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua misericórdia agora e nos revestimos do Teu Espírito Santo. Para orarmos a oração de arrependimento e fé, eis-nos aqui humildemente diante de Ti para sermos transformados. Perdoa-nos, Pai, purifica-nos, nos reveste, para que nós possamos liberar esta unção que o Senhor quer fluir, que o Senhor quer tocar vidas. O Senhor é o autor e consumador da fé. O Senhor nos inspira porque o Senhor quer abençoar vidas, Pai. O Senhor é um Deus que disse que, em crer, fará as mesmas obras e maiores. O Senhor nos ungiu para libertar, curar. Queremos ver vidas, meu Pai, agora, tocadas. Enquanto nós nos humilhamos, a Tua palavra disse ao meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu sararei a nação. Meu Deus, momentos maravilhosos, aonde, nesta parceria, nós vamos cooperando contigo e o Senhor vai enviando anjos e coisas extraordinárias acontecem. A verdade mudando a realidade, transformando a matéria e água em vinho. Transformando, meu Deus, o cenário, fazendo desaparecer doenças, depressão, dívidas. Libertando-nos do amor ao pecado, da carnalidade e do mundanismo. Tirando uma safra de homens e mulheres da mais alta confiança do Senhor. O povo todo o Seu, Pai, zeloso, especial e de boas obras. Mas neste momento profético, eis-nos aqui felizes, sabendo que refugiado, a sombra das Suas asas, estamos seguros. E que nestes momentos, onde esperamos no Senhor, renovamos as nossas forças. E a nossa vida é trasladada de glória em glória, de fé em fé, de força em força. É o Senhor edificando a Sua igreja, juntas e ligamentos, produzindo crescimento concedido pelo Senhor. Operando o Senhor, meu Deus, que impedirá a nossa vida em Tuas mãos. É o milagre da santificação progressiva. É o milagre, meu Deus, do Teu amor, nos fazendo cada vez mais parecidos com o Senhor, para a glória do Teu nome. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre do Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Que alegria participarmos deste processo, meu Pai, de restauração, a nova criação profética. É o Teu Espírito liberando a Tua unção, a Tua sabedoria, o Teu amor. É o Senhor fluindo, como o Senhor disse, naquele momento, não sereis vós, mas o Espírito Santo que fala através de vós. E nós sabemos que é essa unção que nos impulsiona a orar esta alegria, essa paz, este amor. Nós não tínhamos, quando não te conhecíamos, o Senhor, mas agora que o Senhor se revelou, conhecemos o Senhor cada vez mais, sabemos que isto só melhora ou maravilha. E nós queremos que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste momento maravilhoso de oração profética, semeando no Espírito, sabemos que isto germinará na sua estação própria, o Senhor que dá o crescimento. Esses momentos de semeadura têm a ver com uma semente que é a Tua Palavra, que produz a matéria nova. Sim, meu Deus, o Senhor está agora, através desta nossa oração, recriando, fazendo tudo novo. Aleluia! Eu creio, meu Deus, que vidas que estão orando conosco agora, serão trasladadas para um novo nível que nunca estiveram antes. Enquanto nós orávamos, meu Deus, o Senhor foi queimando aquilo que não devia estar. A Tua unção foi despedaçando cadeias, correntes, grilhões, Tua atrapalho de bênção. Meu Deus, é maravilhoso ver o trabalhar, o agir do Senhor, enquanto o Senhor acrescenta aquilo que é maravilhoso, a Sua igreja sendo adornada, a Sua igreja sendo fortalecida, restaurada. Meu Pai, é bonito ver a operação do Teu amor em cada vida que se entrega ao Senhor. O Senhor vai trabalhando dia a dia. Aquele que começou a obra é fiel para ir completando até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui orando, sabendo que isto é um momento de comunhão contigo. Só por isso já é maravilhoso. Só de estar falando contigo, só de estar aliviando o teu coração. Porque sabemos que a oração faz com que o Senhor tenha um canal. E como o Senhor se agrada, porque o Senhor disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, orem por todos os homens, que querem que todos venham ao conhecimento da verdade. Oh, meu Deus querido, a verdade expressa no evangelismo, nas boas obras, a verdade através da intercessão, da pregação do evangelho, do testemunho cristão. É o sal da terra e luz do mundo, onde o cristão vai, o Senhor tem propósito. E aquele que é nascido de Deus é como o vento. Oh, meu Pai, novidade de vida. É o Senhor que coloca a palavra na nossa boca. É o Senhor que nos dá inspiração, revelação. É, nós temos agora essa condição de contar com a tua sabedoria, de contar com a tua força, a tua ajuda, o teu abraço, a tua presença, a tua amizade, meu Deus, nunca mais nos sentindo solitários. E expandindo cada vez mais, produzindo por mil pessoas, porque o teu Espírito nos melhora, tirando agora tudo que estava travando, atrapalhando, né? Tudo que estava impedindo o crescimento dessa pessoa, tudo que estava empobrecendo, adoecendo, entristecendo. Tudo que estava limitando, né? O ser humano, feito perfeito no Éden. Agora um povo saqueado e roubado, como diz em Isaías 42, 20. Mas agora o Senhor vai devolvendo imagens, semelhança e domínio. E da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Estamos avançando a tua unção, trabalhando dentro de nós e através de nós, cada vez mais. Águas acima das nossas cabeças, o rio das águas que saram, unção em nossas vidas e também naquilo que nós fazemos com o Senhor. É bom saber que essa unção permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Nesta maravilhosa comunhão contigo, dentro desta oportunidade no esconderijo do Altíssimo, no tabernáculo celestial, diante do juiz dos juízes, o justo juiz. É, na tua presença, meu Pai, coisas boas. É, meu Pai, aonde se decide o universo, meu Deus, é coisa maravilhosa. É coisa preciosa, meu Pai, ver o teu amor fluindo através da igreja. É o teu Espírito Santo nos ensinando a orar, porque isto é amor do Senhor em ação. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos lá, Senhor Deus querido, momentos proféticos, momentos preciosos para o Senhor e para nós. O Senhor vai à frente, quebrando as portas de bronze, ferrulhos de ferro, cadeias e correntes, grilhões, todo o trabalho de bênção, é o teu rio de fogo, Pai, o Senhor é um fogo devorador contra os adversários. O inimigo não pode se suster, ele não pode permanecer nos seus termos, porque o Senhor é quem nos cerca com o muro de fogo. É, o Senhor é quem nos protege, que nos garante, que nos banca, que nos confirma. É, coube a nós uma formosa herança. Por isso estamos alegres e felizes. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é o Senhor operando nas nossas vidas de forma fiel. Mais uma vez, essa oração é realmente o resultado do teu amor fluindo. Ou, em forma de palavras proféticas, semeadura profética, é a tua graça produzindo, meu Pai, curas e vida, provisão milagrosa, segundo as suas riquezas em glória. É bom orar, Senhor, essa parceria maravilhosa, benditas horas de oração, momentos onde nós estamos tão conectados, tão sinceros, tão desejosos de te agradar, inspirados por ti, revestidos desta graça maravilhosa. Esse rio passa primeiro por nós, nós também somos beneficiados. Jó, enquanto orava pelos seus amigos, também foi curado. É assim mesmo, meu Pai, a tua vida é quem nos salva. Como diz Romano 5,10, seremos salvos pela sua vida, a tua presença em nós, substituindo a carne. Meu Deus, nos dando esse desempenho maravilhoso, nos dando esta oportunidade. Querido Deus, maravilhoso, não temos palavras para te agradecer. Sabemos que o Senhor está operando muito mais do que podemos pensar. O Senhor, além de todo o nosso entendimento, é só na glória para compreendermos a abrangência, a plenitude. Ah, meu Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada dia. Por isso, o Senhor levanta homens, mulheres, crianças para orar, para adorar, meu Deus, canais cobertos com o sangue de Jesus, purificados e fortalecidos com odres novos, né? Para conter essa revelação, essa unção. Receba essa oração como, Oh, meu Deus querido, o incenso da tarde e confirma com fogo na vida daqueles que creem, abençoando em nome de Jesus. Oh, meu Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada dia.